Nessa segunda-feira, o governo de Minas anunciou um repasse financeiro para a implantação e ampliação de hemodiális em 65 municípios mineiros, incluindo Piuí. Os investimentos visam descentralizar os serviços de saúde, levando tratamento essencial para pessoas com doença renal crônica a todo o interior do estado. Os recursos serão aplicados para a expansão dos serviços de hemodiális em municípios estratégicos, localizados em regiões em que há a carência do serviço. Até 2021, 81 locais disponibilizavam o tratamento pelo Sistema Único de Saúde para a doença renal crônica com hemodiálise e diálise peritonial em 60 municípios. No momento, são 86 serviços prestados em 65 cidades. Em 2024, a expectativa da Secretaria é repassar recursos para a implantação de novos serviços de hemodiálise em Piuí, Cássia, Lagoa da Prata e mais oito cidades em todas as regiões do estado. Já os municípios de João Pinheiro, São Gotardo, Nepomuceno e Três Pontas receberam um aporte do estado no segundo semestre de 2023, superior a R$ 4,3 milhões e já podem solicitar a habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde. O processo de habilitação de serviços de hemodiálise e tratamento de doenças renal crônica segue um rito criterioso e a habilitação é dada apenas pelo governo federal. Campo Belo, Juiz de Fora, Alfenas, Pará de Minas e Araguari também estão em processo de habilitação junto ao Ministério da Saúde para a ampliação do atendimento.